O Tribunal de Justiça Gaúcho está de parabéns. O órgão conquistou o primeiro lugar na categoria Inovação do 16º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Os ganhadores foram anunciados durante a cerimônia de encerramento do Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça, realizado em Cuiabá, no Mato Grosso. A edição deste ano alcançou o recorde de 286 trabalhos inscritos. O prêmio reconhece a exposição que marcou o Dia Internacional da Mulher e a Semana da Paz em Casa, de março de 2017, intitulada Agora ou na Hora de Nossa Morte. A mostra foi organizada pela Assessoria de Imprensa do TJ, em parceria com a Corregidoria Geral da Justiça e o Memorial do Judiciário, e retrata os feminicídios ocorridos no Estado. Está em estudo a possibilidade de tornar a exposição itinerante a partir deste ano, sendo levada para outras comarcas do Estado.